O grafite nasceu como uma manifestação de rua, dividindo espaço com as pichações. Hoje, graças a uma turma talentosa, essas pinturas ganharam status de obra de arte. Você vai ver agora como grafiteiros invadiram um bairro chique de São Paulo. Das ruas para as galerias. O grafite também quer ocupar outros espaços. Grandes artistas como Keith Haring se renderam ao grafite para se expressar. Os irmãos brasileiros Gustavo e Otávio Pandolfo, conhecidos como os Gêmeos, levam a sua arte, desenvolvida nos muros de São Paulo, mundo afora. Hoje, o grafite invade o interior das casas e decora objetos de luxo. Você quer aquele pinte, aquele grafite? No quarto do filho, ele vai adorar isso. Móveis, eu adoro. Além da sua fachada, ser grafitada, tem essas peças de design que foram doadas pelos próprios designers. Exatamente. Na verdade, a ideia é assim, esse é um evento para os grafiteiros e para os designers. Então você tem produtos sofisticados, bem elaborados, feitos por uma indústria e eles vão ser customizados por artistas de rua. O grafite já tem até data comemorativa, 27 de março. O Dia Nacional do Grafite é uma homenagem a Alex Valauri, morto em 27 de março de 1987. Mas quem foi Alex Valauri? É o artista que deu o start para todo esse movimento que a gente vive hoje, que é referência no mundo. O arte de rua do Brasil virou uma referência no mundo inteiro. Alex Valauri nasceu na Etiópia em 1949. Em 65, ele se mudou para São Paulo, onde estudou, deu aulas e ajudou a iniciar o grafite no Brasil. Com formação em artes gráficas, Valauri descobriu na rua o local ideal para expor a sua arte. Foi no final dos anos 70 que Alex começou as suas intervenções nos muros da cidade de São Paulo. Ele foi fazer a bota a vida inteira, mas a primeira intervenção urbana do Alex é a bota. Ele não tinha esse compromisso de ser artista do povo, da elite, artista de rua, artista comercial. Ele queria se comunicar com as pessoas. Por isso, por ser tão livre, ele foi tão feliz e atingiu exatamente o que ele queria. Ele vai para a coleção de um banco e vai para a casa de um grafiteiro. E essa ideia vocês tiveram quando chegaram aqui ou já foi algo pensado antes? Nós estamos tendo ainda essa ideia. Essa semana a Fiat inaugurou um novo modelo de relacionamento com as suas duas principais agências. Trata-se da agência Fiat. A Léo Burnet e a agência Clique passam a trabalhar juntas em um mesmo espaço, integrando a comunicação na internet e nos outros meios. O que nós vamos ter agora é já conversar com as duas conjuntamente, que também conjuntamente vão desenvolver estratégia e as execuções. E nós já vamos, já ao discutir, discutir as soluções integradas já desde o nascedor e não mais só a posteriori. Uma dupla de modelos estrangeiras chega ao Brasil para liberar a cerveja proibida. As duas turistas tchecas adotadas pelo programa Pânico na TV assumem o papel de embaixadoras da cerveja proibida, um projeto de 60 milhões de reais da companhia brasileira de bebidas premium. A estratégia de lançamento da cerveja premium com o slogan Libera a Proibida deu certo. O burburinho nas redes sociais foi enorme e até o momento já foram produzidos 10 filmes para a internet que vão manter o consumidor em contato com as belezas tchecas. A saia justa ficou entre o Pânico e a Skol, que é a sua principal patrocinadora. O publicitário Jader Rossetto, responsável pela direção criativa da campanha, garante que a produção do programa não sabia do envolvimento das tchecas com a cerveja proibida. Obrigada! Beijo! 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 Tchau! 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 Não é só nos campos de futebol que as atenções se voltam a Neymar. A estrela do Santos também está na mira do mercado publicitário. Desde março, ele é o garoto propaganda da Nextel. A partir de novembro, Neymar será a nova cara da Oi, que é uma das patrocinadoras da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. A empresa de telefonia precisava de um nome forte para as ativações e ações publicitárias relacionadas ao evento. Essas foram as principais notícias da semana no mercado publicitário. Eu sou Regina Augusto, direto da redação do Meio Mensagem, para o Vitrine. Eu comecei a estudar sozinho, a trabalhar sozinho, na espera do edital, na espera do viletor, na espera de tudo. Comecei a ensaiar com as coisas da minha filha, a Irene. Esse piano é dela, ela reclama até hoje. Esse piano é dela? Você tirou do piano da sua filha? Tirei!